Olá, malta! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sega Senas. Hoje temos aqui uma notícia muito importante em relação a Panzer Dragoon Remake para a Nintendo Switch. Sim, Panzer Dragoon, esse jogo do tempo áureo da Sega Saturn. Hoje temos aqui esta notícia porque saiu um patch para este jogo e não foi um simples patch para corrigir um problema. É que acabaram por tornar este Panzer Dragoon num jogo totalmente novo. E é isso daí. Realmente, Panzer Dragoon, com este patch, está um jogo totalmente diferente. Totalmente diferente. O jogo foi melhorado em praticamente tudo. Acabou por se tornar uma espécie de novo jogo porque as melhorias são várias, imensas e são muito impactantes. E notam-se à primeira. Vou-vos dar um simples exemplo. Por exemplo, no primeiro nível tem água. Agora vocês podem ouvir a água mexer. Podem ouvir o barulho de água. É incrível. Há detalhes por todo lado. Agora vamos ver realmente o que é que mudou no Panzer Dragoon. Este patch, um patch 1.3 de Panzer Dragoon, acabou por tornar o jogo noutra coisa totalmente diferente. Agora foi acrescentado o episódio 0, algo que já existia na Sega Saturn. Acrescentaram também o modo Super Weapon. E existem novas opções de gameplay, como o Rumble. Algo que eu não uso muito, desactivei, mas que tem funções novas nesse aspecto. Tem a mira auto com zoom. E agora o jogo corre a 60 FPS sólidos e fluidos. E claro, agora deram-nos a opção também, algo muito próprio de Panzer Dragoon. O Sheet Codes. Ou neste caso, a Pandora Box. As melhorias são várias, como eu estava a dizer. Para além dos 60 FPS, ainda temos um sistema de músicas e sons novos. Porque há mais sons, para além deste água que eu falei. Existem, por exemplo, os inimigos têm umas asas. Até o bater das asas deles, agora vocês conseguem ouvir. Os botões de disparo foram melhorados. Também foi removido todo o input lag que existia no jogo. A velocidade da câmara rotativa foi aumentada e o sistema de mira é agora muito mais responsivo que aquilo que era. E a nova Pandora Box, que foi redesenhada também, agora está disponível após vencerem o jogo em qualquer dificuldade. Este patch vem mesmo melhorar o jogo em tudo e todos os aspetos possíveis. Eu ontem já joguei outra vez o jogo. Passei-o outra vez. Até ao fim, para desbloquear a Pandora Box. A Pandora Box está também bastante ela interessante. Depois, em termos do jogo, realmente agora não há lag nenhum. O jogo é muito mais fluido, muito mais bonito visualmente. E os detalhes ficam soberbos e excelentes. Há algumas alterações também em pequenas músicas. Algumas alterações também em termos de bosses. E há alguns cenários. Existem várias coisas que são diferentes. E, portanto, com este patch, aquilo que eu digo é que se vocês ainda não chegaram a Panzer Dragoon, agora é a melhor altura para o fazer. Porque agora está um jogo redesenhado, que está no seu auge, está no ponto máximo. E é uma homenagem aos jogos da Sega Saturn bastante digna. Este patch, obviamente, é gratuito. Não é nada que vocês tenham a pagar pelo jogo. O que realmente fica aqui a ideia é que, por um jogo que vos pedem 25 euros, eles deram só o trabalho de lhes oferecer o melhor possível. E isto pode nos levar a questionar sobre algumas empresas ou alguns jogos que custam mais do dobro e muitas vezes não se dão a estes trabalhos. Portanto, é algo de salientar. É uma coisa que, para nós, é bastante importante em termos daquilo que é a Sega e a Sega Saturn. E o Panzer Dragoon foi um jogo que todos nós adorámos na altura, vocês lembram-se bem. E agora está aqui algo totalmente digno. Como ativar a Pandora Box, pergunto a vocês, quando vocês passarem o jogo, ele mostra-vos logo o chip code. E é isto, malta. Bastante bom o Panzer Dragoon. Nunca pensei que um simples patch fosse transformar um jogo em outra coisa totalmente nova. Portanto, é isto, malta. Eu espero que vocês tenham gostado desta notícia. Agora que estamos a viver um tempo espetacular com isto de Streets of Rage 4. Sabemos o que ainda pode vir aí com o Sakura Wars. Vem o Sonic a 2021, supostamente. É um bom momento. Isto é um bom momento. E este trabalho aqui que nós vimos é de bradar aos céus. Muito obrigado por quem faz isto. E pronto. Foi assim mais um vídeo no canal Sega Cenas. Eu espero que tenham gostado. Vocês já sabem, Sega é mais forte que tu. E com direito a patch. Eu espero que tenham gostado. 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 Tchau, tchau.